Pode passar? Obrigado. 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 Bom, Pompéio, um abraço a você, boa noite, boa noite às pessoas, os amigos que nos acompanham através das redes sociais aí do seu Facebook. Prazer muito grande em participar mais uma vez aí do debate esportivo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. 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 Continue. Obrigado. 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 areas tasks single. Luan, né? A bola que sairia pela linha de fundo ali numa recuperação, acho que foi o Pablo que tocou pra trás, o Luan dominou bateu, ela desviou no Felipe Melo, pegou no contrapé o goleiro Everton e acabou indo pro gol São Paulo naquela altura fazia 1x0 depois desse 1x0 de São Paulo o time do Palmeiras acabou o Palmeiras sim que passou a ficar nervoso no jogo não acertou mais nada e foi pro segundo tempo foi pro intervalo da mesma maneira nervoso até o final tomou o gol que na verdade era inesperado mas aconteceu e o time acabou não sabendo lidar com aquele placar diverso e ficou nervoso até o final do primeiro tempo É, é verdade e aí São Paulo que inclusive no esquema eu acho que o São Paulo nesse momento com uma saia forte bem alta e aí no segundo tempo aí que eu tinha o Palmeiras e o técnico até o fim agora eu até queria saber da sua opinião o Patrick o Paulo entrou jogando no jogo passado será por que que ele sacou o Patrick o Paulo será que ele talvez aí não poderia ter entrado no Patrick o Paulo logo no início do jogo eu acho que sim acho que o Patrick de Paula tinha que entrar jogando ele colocou um jogador que dá muito tempo joga quando ele tem entrado tem alguns minutos só durante os jogos quando entrou que é o Danilo Barbosa acho que ele tinha que ele tinha que manter realmente o Patrick de Paula mesmo com o Felipe Melo ali para dar outra dinâmica no meio de campo do Palmeiras outra coisa também nas substituições ele entrou com três zagueiros quando viu que a coisa estava realmente complicada tentou tentou não mudou o esquema para dois zagueiros só que ele ao invés de deixar o Vitor Luiz que é o lateral esquerdo de ofício ali da posição o que ele fez ele tirou o Vitor Luiz e improvisou o Renan na lateral esquerda quer dizer ficou com o lateral improvisado São Paulo se aproveitou disso ali pelo setor se bem que o Renan anou dando umas tecidas boas ali pelo setor da esquerda também mas o Vitor Luiz é mais apoiador ele ia até a linha de fundo fazia cruzamento e ele acabou sacando o Vitor Luiz e o Luiz Adriano que sinceramente foi uma negação no jogo ontem ele ficou até o final e não foi substituído mexeu fez as cinco alterações e o Luiz Adriano continuou ali sem chance nenhuma porque ele pegava na bola a marcação estava em cima a mesma coisa aconteceu com com Rafael Veiga já no primeiro jogo ele não foi bem porque foi bem marcado não conseguiu desenvolver o bom futebol que ele sempre que ele às vezes vem às vezes apresenta e ontem foi a mesma coisa a marcação emplacável em cima dele não teve jeito dele criar não entendeu então ontem realmente o São Paulo fez por merecer jogou bem foi bem superior ao time do Palmeiras fez dois a zero poderia ter feito mais teve chance claro para fazer com esqueci o nome do menino o Sara para fazer o terceiro gol na sequência o Palmeiras quase diminuiu que foi a finalização do Wesley depois que foi a única do segundo tempo também então o São Paulo realmente mereceu está de parabéns e a gente tem que realmente reconhecer porque o São Paulo desde o início do campeonato vem jogando com o seu time principal tanto é que na Libertadores agora foi contra o River foi contra o River né o São Paulo poupou contra o Racing foi contra o River é tanto o time também que a gente às vezes confunde mas o São Paulo poupou é para fazer o jogo agora da final entendeu então eu acho que mereceu está de parabéns o São Paulo e não tem que a gente não tem que ficar lamentando não perdeu acho que perdeu para uma grande equipe tanto é que o São Paulo fez a melhor campanha na primeira fase na fase de classificação eu acho que justíssimo o título para o São Paulo ontem é agora ele até depois durante o segundo tempo a facilidade que a equipe do São Paulo começou a jogar nesse combate com os fios porque o Rodrigo não foi no segundo tempo que foi o marco do Rodrigo né então a facilidade do lado do senhor que o Rodrigo agafou agora do 3 a 0 começando com isso teve chance de fazer 3 a 0 mas você acha que faltou um pouquinho aí não sei talvez muitos conveniços que comentam que o o Abel entrou o time errado mexeu o time errado você acha que pode ter acontecido isso e o Abel mais uma vez né o time depois foi tranquilo porque tomou o primeiro desculpa mas você acha que ele ele tornou o time errado o João não tem e as próprias substituições não vou dizer pra você que ele tem entrado com o time errado mas eu não entraria com o Danilo Barbosa entraria com o Patrick de Paula até o próprio Danilo eu colocaria pra jogar ontem ele tinha que ganhar o jogo tinha que ir pra cima não tinha que entrar com três zagueiros dois zagueiros depois que ele adotou esse sistema de três zagueiros o futebol do Palmeiras caiu bastante sabe então ele teria que ter entrado com quatro três três ali e ir pra cima pra tentar ganhar o jogo agora tá precisando ganhar o jogo entra com três zagueiros fica lá atrás esperando o São Paulo também com três zagueiros mas só que aos pontos o São Paulo foi se soltando se deu melhor no jogo eu acho que a alteração é não é que ele fez eu se fosse eu eu teria tirado o Renan quarto zagueiro que inclusive tinha cartão amarelo tinha deixado o Victor Luizinho na tela esquerda que é o lateral que é o jogador da posição eu teria sacado o Rafael Veiga muito mais tempo ele demorou pra tirar o Rafael Veiga quer dizer eu acho que ele demorou um pouco pra fazer as alterações entendeu tudo bem colocou o Renan lá na lateral esquerda também não tem problema improvisado lá mas eu não teria feito essa improvisação aí e teria mexido antes no time tá perdendo de um a zero tá precisando ganhar o jogo deixar pra mexer no time quase nos acréscimos então eu acho que foi aí que ele pecou mas não deixo de tirar o mérito do São Paulo Futebol Clube né porque São Paulo realmente mereceu como eu já disse desde o começo do campeonato priorizou realmente o Paulistão mereceu parabéns pro São Paulo Futebol Clube e pro São Paulistas agora o Clóvis tem um porém também né tem que parabenizar o Crespo o time de São Paulo o time de São Paulo o Clóvis um time que entrou determinado um time que entrou pra conquistar o time de campeão eu acho que o Palmeiras como não jogou bem o jogo também não foi bom o primeiro jogo mas o São Paulo fez favorecer o mando de casa foi um time determinado um time com garra com vontade de ganhar o título muito mais vontade deu pra perceber ontem do que a própria equipe do Palmeiras então eu achei que o São Paulo foi uma determinada você vê que o São Paulo ia em todas as lances todos os jogadores em todas as bolas e o Palmeiras essa chave principal os jogadores principais do Palmeiras ontem mais uma vez na minha opinião fracassaram fracassaram ontem os principais jogadores do Palmeiras então eu acho que o São Paulo foi valente brigou do começo ao fim mereceu a vitória mereceu ganhar o título e é lógico como disseram dentro de casa quem manda é nosso porque o Palmeiras vinha com aquele 100% de aproveitamento como mandante ganhando todos os jogos como mandante mas ontem o São Paulo fez prevalecer o mando de casa foi melhor jogou pra ser campeão e por isso mereceu 2x0 e poderia ter ganhado até demais exatamente eu já disse aqui ele fez 2x0 poderia ter feito mais poderia ter feito muito mais teve um ador do Luciano lá que eu falei inclusive no programa antes antes do primeiro jogo eu disse que o Luciano eu acho ele mais centravante do que o Pablo você vê que ele entrou já guardou o dele e nos dois jogos o Pablo não fez nenhum se bem que foi substituído mas o Luciano realmente ele tem faro ele tem o faro do gol parece que a bola procura ele ele fez aquele aqui o gol e poderia ter feito outro também quer dizer o São Paulo realmente fez 2x0 poderia ter feito um placar bem elástico ontem contra o Palmeiras porque realmente teve vontade de ganhar o jogo e ganhou merecidamente agora outra coisa viu Clóvis inclusive o Abel logo no começo do jogo aquele xilique que ele deu todo lá parecia que ele ia agredir o jogador de São Paulo né anda meio tranquilo fora de campo isso acaba levando pra dentro de campo também se o jogador ver seu comandante lá completamente descontrolado dentro de campo acaba levando pra dentro de campo exatamente ele tem que dar o exemplo ele já tomou tomou o cartão de novo ontem né então quer dizer não ontem ele não chegou a tomar não foi o assistente foi o assistente o Lucas Lima também fez um esforço danado do rapaz que tomou até o cartão amarelo no banco quer dizer o Palmeiras ontem realmente poderia até ter ganho o jogo e sido sagrado campeão mas com toda sinceridade se tivesse acontecido jogando da maneira que jogou ontem seria um título que não era merecido é verdade né agora inclusive ontem a própria a FIFA a entidade maior do futebol mundial parabenizou Daniel Alves logo após o jogo pela conquista do futebol em suas redes sociais e classificou Daniel Alves como um imã um imã um imã humano de título publicou nas redes sociais inclusive a foto do Daniel Alves com o troféu então o Daniel Alves depois mesmo jogando entrou no primeiro jogo saiu contundido ontem ele e o Benítez não teve condições de jogar ficar ali no banco mas comemorou bastante é um título que ele queria como ele diz nas entrevistas São Paulino desde pequeno graças a São Paulo que ele se tornou jogador de futebol que foi o espelho da vida dele e ontem ele se alegrou bastante com o título e outra coisa também que acabou até emocionando São Paulino que foi a manifestação do Muricy Ramalho que estava até num canto chorando aos prandos pela conquista do time desabou no choro desabou no choro é verdade ele explicou que o São Paulo que é o clube do coração dele e é lógico se emocionou bastante e até desabou um prango de choros pela conquista do São Paulo e o Crespo que está aí também que foi fundamental na conquista desse título está aí há três meses no São Paulo e conquistou o título campeão título do São Paulo o último título do campeonato do São Paulo foi em 2005 o último título e o Crespo está aí como aconteceu também com o Abel ele foi campeão pelo Palmeiras já fazia o que? Três meses que estava campeão no Palmeiras e São Paulo que perdeu um título do campeonato brasileiro na mão o time que veio realmente começou 2021 para baixo pelo título perdido brasileiro mas o Crespo acabou aí dando moral para o time dando moral para os jogadores e está aí conquistou o seu título de campeão então parabéns ao Tricolor para o São Paulo parabéns ao São Paulino que fizeram festa ontem em cima do Palmeiras que os palmeirenses estavam confiantes acreditando na vitória da equipe ao viver mas que vimos ontem realmente foi um time que queria ser campeão queria ser campeão e o Palmeiras entrou determinado o São Paulo entrou determinado só um acrescentar o Crespo em três meses de São Paulo ele já conheceu o plantel de São Paulo ele conhece e o o Abel Ferreira parece que ele desconhece o plantel que ele tem na mão que ele fica inventando que tem no jogo contra o Defensa e Justiça lá inventou o Lucas Lima de lateral direito ele fica inventando umas coisas então eu acho que o Renan Crespo ele conheceu em menos tempo ele conhece melhor o elenco do São Paulo do que o treinador de Palmeiras conhece o seu próprio elenco essa é a minha opinião é verdade e o São Paulo volta a campo amanhã pela Libertador pega o Esporte Cristal em casa então ele joga amanhã o time já se apresentou hoje não sei se também de repente o time vai com o time titular amanhã não sei até acredito que não que alguns jogadores devem estar com exaustados vibração comemoração e o time do São Paulo está classificado para a próxima fase do campeonato da Libertadores acredito que nem devem entrar com o time completo amanhã né Clóvis é bom eu deve mesclar um pouco né pelo menos os que entraram no segundo tempo começam jogando eu sinceramente não sei o que o que passa o que se passa né na cabeça do do Renan Crespo mas o São Paulo já está classificado está tranquilo e bola para frente e vida que segue é agora está aí o e outra coisa o Palmeiras joga na quinta-feira né pela Libertadores e você vê a situação do Palmeiras essa semana é complicada também ele joga na quinta-feira pela Libertadores e domingo joga contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro lá no Rio é a estreia contra o Flamengo né já começa logo pegando uma pedreira na estreia né domingo que vem eu não sei vai ter que tem que buscar força sei lá porque poxa vida já é o terceiro vice seguido ele é meio complicado né a torcida adversária fica pegando no pé e tal mas isso faz parte do futebol só é vice quem disputa o título né nem sempre é campeão é verdade eu quero mandar um abraço para o Wander Ribeiro né que fizeram participar hoje do programa uns problemas técnicos o Wander não pôde participar do programa mas um abraço um abraço para o Wander que está comemorando lá o vice campeonato né Wander um abraço para você aí outra coisa e o Palmeiras o o Dei Versão está de volta rapaz parece que ele tinha um contrato lá com o time lá na Espanha que vencia no mês de junho mas o time já devolveu ele e volta aí vai ser inscrito no campeonato brasileiro né e aí como é que seria Dei Versão de volta olha vou ser sincero para você tem torcedor que não gosta sinceramente eu gostava quando ele entrava jogando quando ele estava no banco e entrava no jogo que para ele não tem bola perdida não ele briga ele luta ele corre ele é um guerreiro dentro de campo eu sinceramente eu gosto do Dei Verso sim eu gosto muito do futebol dele sim o cara é guerreiro não tem bola perdida para ele não é vamos vamos ver né mesmo porque ele a janela posterior fechou domingo fechou ontem né e essa é uma das possibilidades de emprestar ele ainda lá para o futebol europeu né agora o Palmeiras vai ter que segurar o Devis aí mas agora a gozação a brincadeira nos torcedores né dizendo que o Palmeiras já perdeu três títulos esse ano será que o Palmeiras começou a coisa dar para trás será que em 2021 o Palmeiras não levanta nenhum caneco não torcedores está aí é terceiro título que o São Paulo que o Palmeiras perde pois é como perdeu ontem tudo bem São Paulo mereceu agora perdeu os outros dois da maneira que perdeu já estava praticamente praticamente com a mão na taça já nos outros dois né sinceramente ali foi muito decepcionante sim mas ontem não ontem o time não fez por merecer não e São Paulo parabéns para o São Paulo mas eu acredito que devem mudar devem investir porque não pode não pode continuar agora virar saco de pancada é doído né torcedor fica furioso agora de repente uma derrota quinta-feira e uma derrota no domingo para a equipe do Flamengo aí você começa a questionar o Teclo Abel é eu com toda sinceridade eu acho que o torcedor está perdendo a vida com ele está questionando e tal pedindo Renato Gaúcho mas eu não sei se é o momento de trocar não eu acho que tentar pelo menos mudar esse sistema de zagueiro aí jogar com dois mudar o sistema um 4-4-2 um 4-3-3 para ver se funciona essa maneira que ele está fazendo 3-5-2 aí ou 5-3-2 não está dando certo na verdade é 3-5-2 não está funcionando tanto é que é o terceiro jogo seguido o Palmeiras não ganha perdeu perdeu na Libertadores depois empatou com São Paulo e perdeu ontem de novo quer dizer tem que mudar o sistema não tem jeito de continuar da maneira que está fazendo errado é verdade é verdade inclusive como é que o link o pessoal está percebendo que dá uma atrasada o delay que dá uma atrasada na hora que o Clóvis entra então tem que o problema do delay mas aos poucos a gente está arrumando que hoje é o primeiro programa com a live aqui então o problema do delay dá uma atrasadinha o que eu estaria do Pedrinho há 40 anos ali na Cucíde Almeida com a Luiz Pereira Barreto tem os principais jornais principais revistas na revistaria do Pedrinho agora falou em tintas é com Alameda Tintas lá você encontra as principais marcas de tintas com os melhores preços da cidade e da região são quatro lojas em Aracatuba Andradina Penápolis e Mirandópolis em Aracatuba Alameda Tintas fica na rua Tiradentes 489 esquina com a rua Bandeirantes o telefone 362-31997 e 991097284 Siqueira Contábil inscrita fiscal abertura e encerramento de firmas imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral Siqueira Contábil fica na rua São Joaquim 298 ali em frente a praça São Joaquim o telefone é 362-25482 Tabata Veículos compra, vende carros novos e seminovos e também financia fala na Tabata Veículos na rua Cristiano ouça em 1518 entre a rua Duque de Caxias e a Torrizones e os telefones 362-124-05 e 997-175-00 Ed Leite Produção Audiovisual Propaganda Spot Chamada de Eventos Vinheta Aberturas e Vídeo Ed Leite Produção Telefone 99727-5559 Foi no final do programa estaremos sorteando aí quem que ganhou a pizza lá do restaurante Pizzaria Anselmo lá do restaurante Pizzaria Anselmo olha o que teve de participação tanto no Face como no WhatsApp show de bola show de bola passou aí de mais de 200 quase 300 participações daqui a pouco nós vamos fazer o sorteio mas Clóvis nós tivemos aí os campeões estaduais nesse final de semana nós tivemos o Flamengo foi campeão ao vencer o Fluminense por 3x1 tinha empatado o primeiro jogo em 1x1 também o CSA empatou em 1x1 com o CRB e venceu nos pênaltes por 4x3 e foi o campeão alagoano já no campeonato amazonense o Manaus venceu o São Raimundo por 3x2 ficou com o título no campeonato baiano após o empate no primeiro jogo em 2x2 o Atlético de Alagoinha foi o campeão ao vencer de virado o Bahia de Feira por 3x2 após o empate 0x0 no primeiro jogo em 1x1 no segundo jogo ontem o Real Noroeste venceu o Rio Branco por 8x7 nos pênaltis conquistou o título capixaba em decisão de jogo único o Fortaleza e Ceará terminou em 0x0 por ter feito melhor campanha o Fortaleza sagrou-se tricampeão do campeonato cearense já no campeonato gaúchão lá no gaúcho o Grêmio que já tinha vencido o primeiro jogo por 2x1 acabou aí o Grêmio tinha vencido o jogo por 2x1 empatou ontem contra o Internacional e ficou com o título de campeão após empatar 1x1 no mesmo placar do primeiro jogo o Grêmio Anápolis venceu o Vila Nova por 5x4 e nos pênaltis ficou com o título goiânio já o Vitória nos dois jogos dois jogos venceu por 1x0 por 3x1 e o Sampaio Correia sagrou-se campeão maranhense sobre o Motoclube no campeonato matugrossense o Cuiabá que está na série A do campeonato brasileiro tinha vencido o primeiro jogo 2x1 empatou aí com o operário 1x1 e ficou com o título de campeão matugrossense é isso aí e temos aí também após dois empates sem gols por ter feito melhor campanha o Atlético Mineiro empatou novamente com o América foi o campeão o América vice-campeão no campeonato cearense o Paysandu goleou o Tunaluz por 4x1 e ficou com o título após 53 anos o Náutico voltou a ser o campeão depois do empate de 1x1 no tempo normal contra o Sport e vencer nos pênaltis por 5x3 já no campeonato piauense após vencer os dois jogos por 2x1 e 3x0 o Altos ficou com o título o título diante da equipe do Fluminense após vitória por 3x1 no jogo de ida o Sergipe mesmo derrotado por 1x0 para o Largarto ficou com o título de campeão está aí ontem os campeonatos estaduais chegando a seu final agora outra coisa o Clóvis ontem o Corinthians anunciou o Silvinho Silvinho que inclusive jogou no Corinthians e outra coisa o Silvinho que não vinha treinando nenhum time ele que estava residindo em Portugal em Portugal e ontem foi anunciado como o novo técnico do Corinthians como é que você vê o Silvinho como técnico não tem a larga experiência a larga experiência ele treinou somente o Lyon em 2009 Lyon da França e estava parado chega aí portanto assina com o Corinthians contrato até 2022 na minha opinião Clóvis é o seguinte não adianta você trazer técnico não arrumar o time contratar jogador para vir de peso não para vir somar para resolver queria saber da sua opinião sobre a contratação do Silvinho pelo Corinthians olha eu não acompanhei o trabalho dele como treinador do Silvinho como você disse só treinou uma equipe lá estava parado eu não sei se realmente vai dar certo porque como você disse não adianta nada contratar o treinador e tem que ir reforçar o time trazer fazer contratações pontuais o Corinthians tem um bom time tem um bom time só que alguns jogadores vão deixar o clube agora daqui para frente vão deixar o clube não sei o nome de quais são mas logicamente existe a sondagem o Casares já foi embora está lá no Fluminense então ele tem que trazer fazer as contratações pontuais não conheço o trabalho como treinador do Silvinho mas o Corinthians trouxe o Silvinho e isso reforçando aqui uma resposta que a diretoria precisava dar para a torcida que exigiu muito a saída do Mancini está certo que o time andou pecando em alguns compromissos alguns jogos mas eu acho que o Mancini estava realmente fazendo um bom trabalho como técnico do Corinthians haja vista a situação que ele pegou o time no campeonato brasileiro já embaixo quase na zona de rebaixamento e foi quase brigou brigou por Libertadores quase chegou na Libertadores e disputou a Sul-Americana então só pelo fato de ele ter evitado o rebaixamento do Corinthians eu acho que já foi um grande feito do Mancini na frente do time da equipe do Corinthians agora demitiu ele porque acabou acabaram os resultados não acontecendo os resultados negativos e a torcida exigiu a sua saída e trazendo o Silvinho é tipo de uma forma de 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 diretoria responder a torcida contratamos agora não aguardar vamos ver o que vira mas precisa contratar reforço sim porque se não sei lá dificilmente pode dar certo porque tem que realmente montar uma equipe para brigar lá nas cabeças brigar lá em cima não brigar para fugir de últimas colocações de bloco intermediário certo? É verdade verdade um abraço para o Paulo Vicente Antonieta Vieira um abraço para minha amiga Antonieta lá de Itaien também a Márcia Tom Dele lá de Itaien a Maria Carolina Sério Kiu está triste Sério Kiu com o Palmeiras acabou perdendo mas está bom Sério Kiu vida que segue parecido Nuno Pereira o resto de Almeida o resto de Fumaça da Embirigui João Teófilo o grande João Teófilo né Magda Riquem numa praça para uma grande custódia grande amigo Nelson Custódio Carlos César Mendonça grande carlinho Brineu Nakamuni também o Fernando Andriotti Ramos palmeirense né que sofreu ontem né está lá curtindo o frio de São Paulo né também meu amigo Marcos Dias grande Marcos Dias amanhã viu Clóvis esquecendo que amanhã no programa no quadro bate-bola das antigas né com Beto Pompeia o nosso convidado amanhã é o André Cunha então o André Cunha estará amanhã no bate-papo das antigas falando das trajetórias dele dentro do futebol como ele começou e ele não começou no futebol e como ele começou e os clubes que ele passou grandes clubes do futebol brasileiro o que ele está fazendo agora então amanhã você não pode perder André Cunha no bate-papo das antigas amanhã comigo aqui batendo falando aí sobre a sua vida sua trajetória dentro do esporte né dentro do esporte principalmente de futebol né já que ele não começou no futebol mas dentro do futebol onde ele se consagrou aí o André Cunha agora domingo Clóvis começa o campeonato brasileiro rapaz começa o campeonato brasileiro domingo e você vê aí nós temos aí os jogos domingo teremos aqui no sábado né no sábado joga Bahia e Santos Santos faz seu primeiro jogo fora lá na Boa Terra o Cuiabá que subiu agora pra Série A faz a estreia em casa né infelizmente não vai ter a torcida se tivesse torcido com certeza ia estar lotado joga em casa contra o Juventude e o São Paulo né que joga aí amanhã pela Libertadores e no sábado recebe a equipe do Fluminense será que vai fazer a festa pra entrega das faixas de campeão vamos esperar esses jogos é no sábado no domingo jogam Atlético Mineiro e Fortaleza Flamengo e Palmeiras esse jogo aí lá no Maracanã hein Ceará e Grêmio Atlético do Paraná contra Atlético de Goiás Chapecoense e Bragantino Internacional Esporte hein começa aí rapaz o campeonato brasileiro que vai até o final do ano hein e campeonato que tá aí sendo aguardado com muita expectativa e com certeza sempre os grandes são candidatos a conquistar o título de campeão eu acredito que vai ser mais um grande campeonato esse ano o campeonato brasileiro né Cláudio ah sim sem dúvida né sem dúvida nenhuma a expectativa pelo menos é essa o campeonato brasileiro começa e já começa com um páreo duro aí pro time do Palmeiras né pegar logo de cara o Flamengo lá no Maracanã vai ser o jogo né lá no Maracanã quer dizer é bastante complicado mas olhando por outro lado até que é bom pelo menos já dá pra analisar se vai dar pra confiar no time se vai ter o que vai ter que fazer no decorrer do campeonato né porque não adianta nada você pega os times mais fracos quando chega nas fases mais complicadas ou jogos mais difíceis e acaba se complicando então não dá então é melhor assim pega pelo menos um jogo duro no começo e vamos ver o que que acontece mas a expectativa é boa né eu acho que tem grandes equipes aí brigando pelo título Flamengo eu diria Palmeiras Atlético Mineiro o Grêmio também né que o Grêmio se reforçou tem o Rafinha lá agora chegou Diego Costa também o próprio Inter o São Paulo também o próprio Corinthians chegando a alguns reforços também tem chance o próprio Fluminense né então eu acho que uns oito aí né são dezesseis clubes acho que uns oito são dezesseis né dezesseis é isso é isso né no brasileiro é isso mesmo exatamente eu acho que desses dezesseis aí eu acho que uns oito ali pra brigar por título viu é isso é verdade vamos esperar aí vamos esperar o que que vai rolar aí o campeonato brasileiro que nem bem deu pro time descansar né e já vai com terminou os campeonatos estaduais e os times já vão entrar firme no campeonato brasileiro vamos dar um abraço pra Conceição Junqueira abraço pra Conceição sempre acompanhando prestigiando nosso programa um abraço Conceição bom são sete e cinco né estamos apresentando o programa debate esportivo e Clóvis Grisante como teve muitas participações aí né muita gente aí olha ficou bem dividida aí entre São Paulinos e Palmeirense né quem seria o campeão paulista então nós tivemos participação maciça né de pessoas aí dando seus palpites né quem seria o campeão paulista que acabou aí dando a equipe do São Paulo do São Paulo então realmente eu quero ter agradecer a todos que participaram tanto no Face como no WhatsApp deu mais de 300 participações aí pessoal votou em massa aí né e ficou aí né dividido mas o São Paulo teve uma ligeira vantagem né teve um pouco mais de aposta no São Paulo não muito mas teve um pouco mais do que na aposta do Palmeiras e como teve tanta participação tá tudo numerado aqui tudo relacionado e eu gostaria que o Clóvis Grisanti né que está aí participando do nosso programa né e hoje o pessoal estamos aí com a live hoje né e sempre o primeiro programa tem algum probleminha né mas depois a gente vai corrigindo principalmente o nosso diretor técnico né que é o Gabriel Almeida Bernardo que está sempre aprimorando melhorando o programa né para que né para trazer aí uma maior visibilidade né para o nossos ouvintes né que acompanha pelo Face ou acompanha pelo WhatsApp né agradecer aí a colaboração de todos né mas o Gabriel que é o responsável pela montagem do programa vai estar aperfeiçoando para que realmente possa aí o programa cada vez né ficar melhor né tanto na imagem na programação né então como hoje é a primeira vez que estamos fazendo um programa com a live aí com a participação do Clóvis Grisanti né inclusive era até para participar o Vandé Ribeiro mas infelizmente também com um probleminha técnico não pôde participar né mas durante a semana vocês vão estar de volta aí realmente para participar do programa então eu gostaria que o Clóvis Grisanti que está fazendo o seu programa lá da sua residência né que tomou agora recentemente a primeira vacina contra a Covid-19 está mais tranquilo vai tomar próxima vai tomar próxima é em agosto ou é julho que você vai tomar próxima eu tomei a primeira dose dia 20 de abril vou tomar segunda 24 de julho 20 de abril tomei a primeira agora segunda dia 24 de julho 4 de julho tranquilo mas continua quietinho em casa repousando mesmo que não pode se cuidar tem que tomar cuidado a coisa está feia a gente realmente tem que se prevenir porque a coisa não está fácil não infelizmente muita gente foi e muita gente indo embora ainda por causa desse maldito vírus aí a gente realmente tem que agradecer a Deus por estar aqui e pedir a todos que se conscientizem para usar máscara um gel evitar aglomeração para evitar que esse vírus se propague cada vez mais infelizmente a coisa está terrível a gente a gente tem que se precaver mesmo é verdade inclusive falando sobre isso tudo isso daí sobre se cuidar tal tudo e sobre a reação da torcida ontem inclusive a diretoria o presidente pediu para que os torcedores não fossem até a porta do estádio logo após o jogo lotaram torcedores sem máscara sem nada e jogadores ainda saíram por lá na cerquinha para ir lá cumprimentar os jogadores rapaz você vê que ali eu acho que faltou um pouquinho de responsabilidade tanto dos torcedores como também de alguns jogadores de São Paulo exatamente é duro é complicado porque todo mundo está consciente da situação que a situação é grave já não tem torcida no campo do torcedor numa situação dessa tudo bem que o torcedor vai lá mas eu acho que não é o momento vamos esperar vamos comemorar outros títulos pela frente tudo bem esperar passar esse problema todo mundo já devidamente imunizado eu acho que tudo normal agora eu acho que ontem realmente não era o momento para isso mas vai botar isso na cabeça do torcedor é complicado também é verdade é verdade bem mas Colóvis vamos lá vamos saber quem que é o ganhador da pizza lá do restaurante pizzaria Anselmo eu gostaria que você falasse um número um número para a gente ver aqui quem está na relação por números e você que não sabe quem que é não sabe quem será você vai fala um número para a gente ver quem que é o ganhador de quanto a quanto de 1 até 310 vixe até 310 rapaz eu vou no número eu vou no número que eu gosto legal que eu acho legal que é o meu signo no jogo no jogo do bicho rapaz ele é o 16 que é o leão é 16 papé é o número 16 ah o leão 16 ok vamos lá ver no jogo do bicho é 16 16 está aqui o ganhador da deliciosa pizza lá do Anselmo inclusive agradecer ao Anselmo sempre tem participado do nosso programa além de pizza lá também você tem alacarte tem ali também olha porções tem ali tem moco tem dobradinha também durante a semana dia de quarta-feira tem a deliciosa feijoada com o frango com polenta né a feijoada viu é delivery se não buscar é 20 reais e se você pegar a feijoada junto com o frango com a polenta você paga apenas 40 reais é uma delícia de quarta-feira viu de quarta-feira mas tem almoço almoço lá os final de semana sábado faça endereço aí vale a pena o Anselmo fica ali na João Arruda Brasil fica ali ao lado do ginásio do Matarazzo ali na esquina do ginásio do Matarazzo fica ali na esquina é o restaurante que estaria com o Anselmo ali o ginásio do Matarazzo tatuzão ali é só ele ele abre na segunda ele folga é de terça a domingo na segunda-feira tem que descansar né também merece sim ninguém é e o Anselmo tá feliz da vida porque ele é são paulino né então ele tá feliz da vida aí com o título de São Paulo parabéns parabéns então o número 16 o número 16 é o Hélio dos Santos então o Hélio dos Santos né né vão entrar em contato com ele pode entrar em contato conosco aqui também o Hélio dos Santos é o ganhador aí da pizza do restaurante e pizzaria Anselmo tá aí então Clóvis agradecer a sua participação aí no nosso programa aí pela live né por causa do delay o delay o delay que dá uma atrasadinha né pra sair a voz né mas tudo bem nós como já disse nosso diretor técnico Gabriel Amir de Bernard Bernard também já tá agilizando como já disse primeiro programa aí né agora pra frente vamos fazer o programa com o delay com a participação dos convidados e não se esquecendo amanhã André Cunha André Cunha amanhã no bate-papo das antigas aqui dentro do programa debate esportivo um abraço pra você Clóvis uma boa noite e até a próxima valeu Pompé grande abraço a você aos amigos que nos acompanharam através das redes sociais do seu Facebook nessa live aqui grande abraço a todos né foi um prazer muito grande estar participando e até a próxima se você quiser fiquem com Deus e se cuidem é temos que se cuidar com certeza valeu Clóvis um abraço tá então essa foi a participação do Clóvis Grisante aqui dentro do programa debate esportivo são sete e quatorze né chegando ao final de mais um programa debate esportivo agradecer mais uma vez principalmente a vocês que participaram aí dando um palpite que seria o campeão paulista foram 310 participantes né quero agradecer a todos né vem mais promoções por aí agora que vai e mais vamos fazer promoções também no dia dos namoros vamos aqui de volta com mais um programa debate esportivo tchau pessoal até amanhã e aí e aí Amém.